Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro e ministro das comunicações lançam fibra ótica que vai levar internet à região norte do país, beneficiando um milhão de pessoas. Saúde e ministro Marcelo Queiroga fala das ações do governo federal no combate à nova variante Ômicron, destaque para a campanha de vacinação brasileira. No campo, as exportações do agronegócio bateram recordes ano passado, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, o Brasil em dia, estaque no ar. Oito horas, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, espera que autotestes de covid-19 que estão em análise para serem colocados no mercado amenizem a pressão sobre unidades que atendem pacientes com sintomas da doença. Queiroga também destacou que a campanha de vacinação brasileira ainda é a melhor ação contra a variante Ômicron. O Ministério da Saúde aguarda a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para comercialização e uso do autoteste diagnóstico de covid-19. Se a Anvisa aprovar o produto, os brasileiros poderão comprá-lo em farmácias e lojas de varejo e fazer o exame em casa. Segundo Queiroga, o objetivo da medida é ampliar a testagem e desafogar as unidades de saúde. Muita gente procura a unidade de saúde e não está positivo, então aquilo pressiona as unidades de saúde. Com essa possibilidade, a estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde. Nos últimos dias, tem aumentado o número de casos de covid-19 por causa da variante Ômicron. De acordo com o ministro, a expectativa é que a nova cepa não pressione tanto as unidades de saúde, graças às vacinas. Essa variante é mais transmissível. A expectativa é que, como em outros países, não exista uma pressão tão grande no atendimento hospitalar e nas internações em terapia intensiva. O Brasil, como eu já falei, tem uma campanha de vacinação bem avançada. Ao todo, o governo federal já distribuiu mais de 390 milhões de doses de imunizantes. E cerca de 80% da população com 12 anos ou mais já está vacinada com duas doses. Para o início da imunização em crianças de 5 a 11 anos, a pasta já recebeu quase 2,5 milhões de doses da Pfizer. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que a farmacêutica pode enviar mais 10 milhões de doses extras ainda no primeiro trimestre. O Brasil sim tem interesse nesses 10 milhões de doses, mas ainda não sabemos como isso será distribuído ao longo dos meses. Neste domingo, o Brasil recebeu mais 1 milhão e 200 mil doses de vacinas pediátricas da Pfizer para imunização de crianças entre 5 e 11 anos. A entrega desse lote seria em 20 de janeiro e foi antecipada. A carga chegou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, participaram do lançamento de um cabo de fibra ótica que vai levar internet à região norte do país. A estimativa é de que 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas nos estados do Amapá e Pará. O cabo de fibra ótica subfluvial vai levar internet de alta velocidade de Macapá, no Amapá, a Alenquer, no Pará, passando pelas cidades paraenses de Almeirim, Monte Alegre e Santarém. O sinal da fibra ótica será distribuído para instituições de ensino e pesquisa, hospitais, centros de saúde e unidades do Poder Judiciário, além do setor privado que vai distribuir à população. Cerca de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas. O investimento foi de 94 milhões de reais. A gente tem uma dificuldade muito grande com a instabilidade, né? Então, tipo, assim que começa a aparecer qualquer movimento de nuvem, de chuva, a gente já começa a ter dificuldade. 120 reais por 200 mega e a gente não vê a internet, entendeu? Acho que em um mês que a gente faz o pagamento, a gente perde 10. São 770 quilômetros de cabo de fibra ótica que serão lançados no maior rio do mundo, o Amazonas. O cabo é formado por cinco camadas de proteção e 24 pares de fibras óticas. Cada uma tem capacidade de 100 gigabytes por segundo, conexão quase mil vezes superior à banda larga que atende as nossas casas. Ao todo, o programa Amazônia Integrada Sustentável prevê a construção de oito infovias com 12 mil quilômetros de cabo de fibra ótica. Serão 10 milhões de brasileiros beneficiados em 58 cidades da região norte. Vai trazer produtividade, vai trazer internet, vai acabar com a desigualdade social. As cidades presentes que não tinham internet estavam sem condições de competir com as cidades que tinham internet. O lançamento desse cabo submerso, que vai conectar toda a região norte do Brasil, vai trazer internet para todos vocês. As exportações do agronegócio brasileiro registraram números recordes no ano passado. É o que mostra um balanço do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram valores recordes em 2021. Foram mais de 120 bilhões de dólares, uma alta de 19% em relação a 2020. O mês de dezembro do ano passado também registrou recorde nas exportações do setor. Foram 9 bilhões e 800 milhões de dólares, 36,5% a mais do que os valores registrados no mesmo período do ano anterior. O resultado favorável do mês passado foi atribuído a um forte aumento dos preços dos produtos exportados e a expansão de mais de 11% dos volumes das exportações. Os destaques foram para soja em grãos, farelo de soja, celulose e carnes. Com este cenário, a participação do agronegócio nas exportações brasileiras voltou a subir. Só em dezembro de 2021, as exportações do agro foram responsáveis por mais de 40% do valor total vendido ao exterior. Isso vai ter como consequência renda na mesa do trabalhador. Vamos ter tributos para o Estado, de modo geral, a se organizar, a elevar o seu processo de prestação de serviço para a sociedade. E a Caixa participa pela primeira vez do Plano Safra e reservou 35 bilhões de reais de crédito para o período 2021-2022. Esse recurso será direcionado principalmente para pequenos e médios produtores. Apesar da forte estiagem na região sul do país e no Mato Grosso do Sul, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, prevê um crescimento de 12,5% na safra de grãos 2021-2022 em relação ao ano anterior. Para o governo, a inclusão da Caixa Econômica no Plano Safra garantiu maior rentabilidade ao setor. O banco alavancou os investimentos ao cobrar juros mais baratos e ainda liberou linhas de crédito especiais para os produtores atingidos por condições climáticas desfavoráveis. Pela primeira vez na história da Caixa Econômica, nós fazemos parte do Plano Safra. E devemos chegar, nos próximos seis meses, a 35 bilhões de reais de crédito no agronegócio. Dez vezes maior do que quando nós assumimos. Os pescadores artesanais também serão beneficiados. Taxas de juros a partir de 3% ao ano, com prazo para reembolso de 12 até 120 meses. Mais de 1.700 agências do banco em todo o país estão habilitadas a atuarem com crédito rural. O diferencial da Caixa será os mais carentes, que são os pronafianos para o crédito agrícola, e os médios produtores em especial naquilo que realmente muda a dinâmica da fazenda deles, que são silos, armazéns, correção de solo, ou seja, questões que têm mais tempo para ter retorno, mas faz a diferença em termos de salto de rentabilidade. Grandes nomes da tecnologia no Brasil e no mundo se reuniram no Rio de Janeiro para trocar informações e apresentar oportunidades de negócios no setor. Já imaginou chegar na sorveteria e ser atendido por um robô? Essa é a ideia da Roboteria, empresa criada há dois anos por três amigos que trabalhavam no setor automobilístico e resolveram pedir demissão para abrir o próprio negócio. A gente desenvolveu a Roboteria e o IceBot pensando em humanizar o robô, trazer realmente algo que as pessoas se identifiquem e criar uma experiência diferenciada na hora de comprar um sorvete. Tecnologias como o robô de gelo foram apresentadas na Rio Innovation Week, maior evento de inovação da América Latina realizada na cidade do Rio de Janeiro. Durante quatro dias foram mais de 500 palestrantes, mil startups e 150 expositores. Um dos espaços da Rio Innovation Week é a Vila da Ciência, organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O objetivo é mostrar as principais iniciativas da pasta de fomento à tecnologia. Eventos como esse, eles têm uma característica muito importante, que é trazer o conhecimento, você vê muitas demonstrações aqui de novos conhecimentos em diversas áreas, junto com a transformação desse conhecimento em nota fiscal, em novos produtos, em empregos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações financia projetos como esta balsa elétrica, que tem a capacidade de retirar óleos e outras substâncias orgânicas da água. O trabalho é desenvolvido em parceria com a Universidade de Caxias do Sul e a empresa Zextec. A ideia é usar o equipamento para ajudar na despoluição da Baía de Guanabara, no Rio. Esta tecnologia é uma espuma super hidrofóbica de grafeno, ela é uma espuma comum, com revestimento especial em grafeno, e ela permite com que o óleo seja retirado da camada fina da superfície da água. Qual é a vantagem desta espuma em relação às demais que existem hoje no mercado? Ela pode ser reutilizada centenas de vezes e no fim de vida dela ela pode ser reciclada. O programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, completou agora em janeiro 40 anos de existência. Pela estação onde o programa é desenvolvido, já passaram mais de 4 mil pesquisadores para a realização de estudos nas áreas de tecnologia, ciência e saúde. Há 40 anos, os primeiros navios da Marinha Brasileira chegaram à Antártica e deram início ao programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. E para permitir a exploração científica em regime de cooperação internacional, foi assinado o Tratado da Antártica. No total, 29 países fazem parte do Tratado da Antártica e o Brasil é um deles. O documento regula as atividades da comunidade internacional no continente. E o nosso país é um dos 14 que mantém uma estação no solo antártico para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas. Compreender melhor os fenômenos que ocorrem no continente gelado é importante para o Brasil, que tem o clima afetado diretamente pela Antártica. O impacto do derretimento de gelo no nível dos mares na costa brasileira. A definição das áreas de origem das frentes frias, as friagens que atingem o Brasil. Essas camadas frias, a camada quente, elas não se misturam, mas transportam alimentos importantes para a cadeia alimentada dos nossos peixes e para, dessa forma, fomentar a indústria pesqueira nacional. A base brasileira tem um total de 4.500 metros quadrados, onde funcionam 17 laboratórios. A estrutura é sustentável e tem capacidade de produzir a própria energia elétrica. Agora, o Programa Antártico Brasileiro se prepara para mais um desafio, construir um navio totalmente brasileiro para navegar pelas águas geladas da Antártica. O navio vem dar um dinamismo muito grande. Primeiro que ele dá uma mobilidade muito importante ao pesquisador, que pode ir a locais mais distantes, não ficar só restrito à área da base brasileira, que está na Baía do Almirantado, na Antártica. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, um bom dia, uma ótima semana e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho